Guerreiro, fala pra mim uma coisa, tu realmente quer reconquistar sua ex? É real o que você quer? Porque eu não entendo, tem horas que parece que não quer reconquistar não. Fica comigo que eu vou explicar os detalhes disso. Você viveu um tempo do lado dessa pessoa, não importa quantos anos, mas entenda, chegou um momento que esse relacionamento começou a se desgastar. Você prestou atenção? Não, por isso que terminou. Nem você, nem ela, não estou culpando só você, estou dizendo que existem situações aí. E aí você passou um tempo. Quanto tempo começou a dar errado? Não sei, cinco meses, um ano, dois, três, cinco anos. A gente nunca sabe entender exatamente quando começou a dar o problema. Às vezes você até consegue pontuar, mas nem sempre você vai ser, sabe, enfático naquilo. Mas independente disso. Aí você perdeu. Quando você perdeu, o que você pensa? Cara, agora eu tenho que reconquistar. Peraí, mano, tem alguma coisa errada. Eu tenho negócios com ela. Eu tenho uma família. Eu tenho uma estrutura. Eu tenho filhos. Eu não quero perder tudo isso. Beleza, tá certo. Então vamos pra cima. Aí você começa a ver um monte de vídeo no YouTube. Procura coach de tudo que é tipo. Aprende. Aí você descobre que tem coach de relacionamento. Até então você nem sabia disso. E aí você começa a trabalhar aquilo. E de repente você fala assim. Bom, sabe o que acontece? Eu acho que não dá mais. Eu acho que realmente eu perdi. Porque ela falou que não me quer mais. Ela falou que já está decidida. Ela até deu entrada no divórcio. Ela disse pra mim desaparecer, sumir. Essas coisas aí que realmente falam. Agora vamos pontuar mesmo, sabe? Mundo dos homens. Você queria ouvir o quê? Hã? Fala pra mim. O que você queria ouvir? Era eu te amo? Olha, eu errei? Olha, me desculpe. Eu quero realmente ficar com você. Para, né, mano? Você vai ouvir exatamente o que você está ouvindo. Pô, e se você foi um cara que ficou cobrando em cima dela ainda. Fazendo da forma certa, né? Que a galera faz. Não, vou fazer do meu jeito. E se você foi um cara que fez as coisas nas coxas. Cobrando. Não, por que você não volta? Pô, cadê você? Você tem que me dar valor. Eu sou o cara que te levantou. Eu sou não sei o quê. Essa baboseira toda que a galera fala na emoção. Se você fez dessa forma, é fato. Você só afastou mais ainda. Se apareceu outro cara, é fato. Você colocou ela no colo do outro cara. Puta, mas eu não entrei nesse vídeo pra ver um negócio desse. Sim, mano. Mas eu estou sendo realista com você. A verdade é exatamente essa. As pessoas não gostam da verdade. A gente precisa entender. O que você precisa fazer? Como que você corrige isso? Mano, contrate um profissional. Compre um curso que fala sobre relacionamento. Aprende os detalhes. O que é gatilho mental. Contato zero. Aprende realmente isso. Não fica vendo no vídeo. Ou você acha que todo especialista vai entregar exatamente o que é a informação. Olha só o que eu estou te falando. Você acha que é realmente isso? Mano, para. Você não vai nunca aprender a fazer contato zero pegando informação minha. De outro youtuber, de outro coach. Você não vai. Cada um tem um perfil. Cada um tem um jeito específico. Mas a ferramenta não é a mesma? É, a ferramenta é a mesma. Só que se você não tiver o mindset trabalhado pra poder fazer isso, vai dar ruim. Por quê? Porque quando a gente passa a informação, a gente deixa claro a coisa como é. Olha, você precisa fazer contato zero. O que é contato zero? Faça desse jeito aqui. Desaparece, quebra todos os contatos, sai da rede social. Tá certo? Claro que tá certo. Aí você fala, pô, o Jack falou, eu vou fazer. Faça. Estatisticamente, você pode até conseguir. Mas e depois, mano? Você vai fazer o quê? Qual é a próxima ferramenta? Como que você faz pra ela chegar? E se ela responder pra você, oi, e aí, olha, o que aconteceu? Será que você vai saber desenrolar? Não vai, mano. Por isso que eu falo pra você que você precisa investir em você, investir na reconquista. Não é nas coxas. Por mais que você veja todos os vídeos, você não vai saber da sequência, você não sabe usar a ferramenta depois. E é isso que a gente fala. É por isso que tem um curso, por isso que tem a mentoria, por isso que tem um coach. Então, o que eu falo pra você é, quer reconquistar? Faz o jogo certo. Chega, chega. Vem pro mundo dos adultos. Investe. Você quer aprender a construir um prédio? Você tem que se formar em engenharia. É fato. Você quer aprender a desenhar a arquitetura de um prédio? Você tem que ser arquiteto. Você estudou praquilo. Você aprendeu como usar as ferramentas. Não é simplesmente, ah, eu desenho bem pra caramba, eu vou desenhar um prédio. Não vai dar certo. Você não sabe como funciona. Então, o mundo dos adultos tá te falando o seguinte. Irmão, chega de achar que a coisa é rápida. Não é. É a sua família, a sua história. Se vale pra você, faça. Reconquiste. E se não der certo, Jack? Comprei o curso, comprei a mentoria, comprei coach e não deu certo. Então, acabou. Chega. Não tá no momento certo de fazer essa reconquista. Deixa ela embora. Vai viver sua vida. Ah, mas é simples assim? É, irmão. Você tem o presente da vida. Vai viver sua vida. Às vezes, o que você fez com ela, causou um grande impacto que ela realmente não quer mais viver isso. Deixa ela seguir a vida dela e vai viver a sua. Confia no que eu tô falando. Tem coisa melhor chegando pra você. Quando a vida fecha uma porta, abrem duas janelas ali, ó. É só você parar e ver uma oportunidade. Mano, eu preciso falar isso, saca? Eu falo isso pra galera que me liga. Eu falo, você tem que vir pro jogo. Você tem que fazer o jogo acontecer. Faça usando as ferramentas. Faça sabendo. Aprenda. E, pô, no futuro, todo esse investimento que você fez de conhecimento vai te precaver pra não cair na mesma balada de novo. Você vai ficar mais esperto. Você vai entender os mecanismos. Você vai falar, opa, peraí, mano. Peraí que não é assim, não. Deixa eu resolver essa parada. Você adquiriu conhecimento. Eu aprendi uma coisa na vida e eu vou passar pra você. Eu quero que você veja dessa forma. Quando eu ganho, eu aprendo. Quando eu perco, eu ainda ganho. Eu ganho aprendizado. É assim que funciona. É assim que você precisa ver a vida. Não desiste porque ela te esculachou. Não desiste porque ela falou que não quer mais. Irmão, desiste se realmente você quer desistir. Aí tudo bem. Porque aí você fala, cara, eu não quero isso pra mim. Perfeito. Mas colocar a culpa nela por uma falência comportamental, e é uma falência comportamental sua, aí realmente eu falo pra você, essa mulher não merece ter um homem como você. Não merece, mano. Porque você desiste das coisas. Você desiste do jogo. Você desiste do game. Você não tá afim de fazer a coisa acontecer. Você não quer fazer da forma acessa. Você quer fazer do seu jeito. E do seu jeito, você já viu, deu errado. É isso, cara. É exatamente isso. Quem é meu coachado, quem é meu mentorado, sabe. Se vier até mim, vai ouvir a verdade. E a gente vai fazer o jogo real e vai fazer a coisa acontecer. Não tem meias palavras. Você gosta de vitória, eu também gosto. Então, se vem, vamos fazer o jogo certo. Não adianta você vir, pagar e falar assim, pô, ai, na hora eu quis fazer isso. Deu ruim. Faça o jogo certo. Invista em você. Se permita. E nós vamos pra cima. Beleza? Agora que você já ouviu todo esse conteúdo, né. Eu recomendo você se inscrever. Porque eu sei que você entendeu esse conteúdo. Eu sei que você ficou atento a isso. Eu sei que você vai refletir mais sobre isso. E se você quiser apoiar o canal, tem um botão chamado Vale Mais. Apoie o canal. Tá ali. Apoia. Dois, cinco, dez reais. Essa é uma informação que, por exemplo, vale muito. Você pode comparar com qualquer youtuber aí. Todo mundo fala, vai, 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 vai. Não, cara. Aqui é a verdade. Aqui é fato. Isso aqui, ó. Vale, compensa. Faça uma doação pro canal. Ajuda a gente a comprar melhores equipamentos pra gravar cada vez conteúdo melhores a você. Porque você merece, mano. Você merece o melhor. Cara, você merece o melhor. Principalmente vindo de você. Você deve a si mesmo ser melhor a cada dia. Valeu? Tamo junto. Tchau, não. Tchau. Tchau, 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 tchau.